Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu falarei sobre os íncubos e súcubos. Quem são esses seres e como se livrar deles? Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp. Está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Bom, íncubos e súcubos se tornaram famosos recentemente, eram muito famosos na Idade Média, mas recentemente muitos espiritualistas comentam a respeito. Muitas pessoas me perguntam, eles existem, não existem? E realmente eu vou trazer esse conteúdo para desmistificar um pouco e sem querer causar pânico, mas trazer as informações corretas a respeito destes seres nefastos, que existem sim. São dois tipos de demônios ligados ao sexo, tanto íncubos quanto súcubos. Eles vêm à noite ter relações sexuais com você. Os íncubos são figuras masculinas, belos, fortes, altos, com as partes imensas. E os súcubos, ou as súcubos, são as figuras femininas, belas, atraentes, sedutoras e cheias de fogo. Eles literalmente invadem o sono das pessoas para transar, para ter relações sexuais. Ao fazerem isso, drenam a energia vital da pessoa, deixando o cara ou a mulher em condições espirituais muito frágeis, do que abre a porta para outros seres ainda piores. Íncubos e súcubos, se não combatidos, podem retornar várias e várias vezes para sugar a energia de uma mesma pessoa, deixando-a debilitada no médio prazo, sem vontade de fazer nada, nada. No longo prazo, a fraqueza energética pode levar a pessoa a doenças mais sérias, inclusive ao falecimento. Se não por influência direta deles, como eu falei, a porta se abre para outros seres ainda piores. A atuação dos íncubos consiste da seguinte forma. O íncubo geralmente aparece em sonhos que a vítima está sentindo prazer, ou quando ela não tem capacidade de se defender. Ele toma a forma mais atraente para a vítima, atraindo-a para si com seu magnetismo, sugando a energia sexual de sua parceira. Em defesa diante da situação, a vítima desse ser oferece involuntariamente a sua energia, como forma de retribuição durante os atos cometidos. Ao acordar, se sente fragilizada e cansada, apesar de, na maioria das vezes, não se lembrar de nada. E o negócio é prazeroso, hein? Tem gente solterona que gosta da visitinha deles, né? E para com isso! Não pode querer a visita desses seres na tua cama, na tua casa. São seres do mal, né? Eles vão deixar a sua vida podre, se você deixar eles entrarem com frequência no teu sono, né? Os íncubos são estupradores astrais, a verdade é essa. Eles precisam ser combatidos, eles não podem ser cultuados, né? Assim como quem faz isso no plano físico tem que ser preso, tem que ser punido, quem faz isso no plano astral tem que ser também combatido. Não pode trazer voluntariamente esse tipo de ser pra casa, minha senhora. Então, a atuação das sucubos já é um pouquinho diferente. Elas se alimentam também da energia sexual, só que dos homens, né? E coletam esperma para engravidar a si mesma ou a outros sucubos, né? Elas se transformam em íncubos. E quando invadem o sonho de uma pessoa, a sucubo toma a aparência do desejo sexual da pessoa, né? Proveniente do prazer, né? Ela suga essa energia do prazer. E os caras, quando acordam, eles ficam loucos. Eles não conseguem tirar aquela mulher da cabeça. São aqueles sonhos. Nossa, uma mulher apareceu no meu sonho, não sei o que. Eu ouço muito isso de cliente. Ei, não consigo tirar da minha cabeça. O que que é? É uma sucubo. É uma sucubo. Então, as sucubos têm a sua representação como uma sedutora beleza, com asas de morcego, chifres e seios grandes de fora, né? Tendem a ficar mais fortes e mais frequentes em épocas de transição ali da locheia. E com isso, ficam mais descontroladas e mais sedentas. Portanto, mais agressivas também. Estão associadas a casos de doenças e tormentos psicológicos de origem sexual, pois após os ataques se seguiam. Seguem pesadelos e ejaculações noturnas, involuntárias, nas vítimas. Em algumas crenças, a sucubo se metamorfosearia, se transformaria no íncubo com o seu sêmen recém-colhido, pronto para engravidar suas vítimas. Deve-se levar em conta a crença de que demônios não podem se reproduzir naturalmente. Porém, aí é para algumas vertentes, né? Porém, o íncubo poderia engravidar uma mulher a partir do sêmen obtido no ataque do sucubo. A realidade é que muitas sucubos, elas pegam o esperma do cara e engravidam e aí elas têm a prole delas. E muitas sucubos também se transformam em íncubos e vão lá e engravidam alguma mulher. Ah, Pedro, vai nascer um bebê demônio? Não, isso aí não existe nessa existência, nesse plano. Mas a criança que nascer vai ter uma energia mais pesadinha, vai ter uma energia negativa. Ou então, no pior dos casos, pode ser apenas uma gravidez, uma gravidez que a criança não vai nascer e é trágico isso. A criança não nasce e o ser, esse tipo de demônio, sugue ainda a energia vital da própria criança ali, o próprio feto. É uma coisa bem dramática. Estou falando que todas as crianças que morrem antes de nascer, acontece isso? Não, tá, gente? Isso aqui acontece com menos de um por cento das pessoas, isso aqui, tá? É a fator espiritual, é uma explicação apenas para como que o íncubo, o sucubo se reproduz. No Oriente Médio, aí já é uma outra crença, eu discordo um pouco, é um pouco mais de história essa parte, mas eu vou contar para vocês o que eu acho interessante. No Oriente Médio, a crença, a crença de que a sucubo é uma mulher bonita, sedutora e perfumada, que ela vagueia no deserto em cima de um camelo, enquanto outras formas de sucubos participam de intercurso sexual para coletar esperma e engravidar mulheres tomando a forma de íncubos. A sucubo que está em cima do camelo, em especial, ela é como se fosse uma justiceira, ela pega os homens ali que estão passeando, estão passando pelo deserto, as caravanas, enfim, ela atrai os homens para ter relações com ela, sobretudo os homens que já são adúlteros, e faz o sexo com eles. Só que ela tem na vagina dela lâminas afiadas que decepam o pênis do parceiro, deixando com dor ali, angustiante. Imagina só, após ter deixado o homem inconsciente, ela se transforma em sua vida, assim, na forma do cara, ela corta o negócio do cara, ela deixa o cara desmaiado, ela se transforma nele e ela devora ele vivo. Devora! Devora! Eu acho mais essa parte aqui do Oriente Médio mais uma lenda, tá? Eu realmente não creio que seja dessa forma. A primeira explicação que eu dei, que é a explicação que eu creio, é o que eu acredito realmente sendo o correto. Essa do Oriente Médio é mais uma lenda para pegar maridos infiéis. Bom, a realidade, gente, é que os íncubos e sucubos podem agir tanto se a pessoa for hétero, homo, bi, pan, assexual, enfim. Qualquer tipo de sexualidade, eles pegam, eles querem prazer total, esses seres, tanto íncubos quanto sucubos, além de poderem perpetuar a sua espécie. E olha que eles vivem 750 anos! Por isso, é importantíssimo se proteger contra tais seres nefastos. E como saber se você está sendo atacado por esses seres nefastos? Então, como você pode distinguir se está tendo um sonho erótico comum ou se está tendo um encontro sexual com um desses seres pavorosos do astral? Normalmente, se você é seduzido pelos íncubos ou sucubos, terá uma sensação de estar acordado e ciente do que está acontecendo, exceto que a sua mente e seus sentidos serão bastante lentos. Você pode sentir alguém tocando em você, seduzindo-o e despertando os seus desejos sexuais. Dependendo até das suas reações, o toque pode resultar em um despertar mais agressivo, nas áreas sensíveis do corpo. Você pode também sentir o peso de alguém em cima de você. Nesse ponto, o encontro pode se tornar mais intenso. É possível até sentir um tipo de força que tenta colocá-lo em submissão. Você pode se ver incapaz de se mover como se estivesse preso. Quando você se tornar completamente desperto, sentirá que o encontro foi muito real. Para ter sido um sonho, para ter sido apenas um sonho, poderá se sentir cansado por conta das ações dos demônios íncubos e sucubos, mas ao mesmo tempo sentir-se maravilhado com a experiência. O mesmo ser pode voltar a fazer sexo contigo várias vezes. Eventualmente, você pode encontrar-se querendo ter mais e mais disso, como se fosse um vício. E aí, vai até querer, assim, desejar que eles te visitem à noite. Triste isso, hein? No interior, no seu interior, você vai se sentir culpado. Algumas pessoas vão se sentir culpadas, não todas. Envergonhado, especialmente se já tiver um parceiro humano. Isso pode resultar em uma espiral descendente em sua felicidade. Algumas pessoas passam até a se sentir insatisfeitas com o sexo com o humano e vão querer só sexo com o íncubo e sucubo. Olha que horror isso. A pessoa está se entregando para esses seres pavorosos. Não tem outra palavra. E como que você faz para se proteger deles? Básico do básico, vamos lá. Evitar a masturbação todos os dias. Não ficar pensando em sexo na hora de dormir. Hora de dormir é para descansar. Descansar. Além disso, é essencial que você faça, sim, as suas orações antes de dormir, porque você acreditar. Orações muito boas contra ele são do Arcanjo Miguel e de São Bento. Sobretudo em latim, se você for cristão, enfim, acreditar em São Bento. Se você não acreditar, se você for pagão, por exemplo, enfim, sei que tem muita gente do paganismo que assiste o canal. Então, orações pagãs de banimento também funcionam para afastar os íncubos e sucubos. A nível prático, você pode colocar manjericão no seu quarto. Bota um jarrinho com manjericão no seu quarto, perto da cama, enfim, uma mesinha que você tenha. Folha de louro ou um raminho de alecrim dentro da fronha do seu travesseiro também ajudam. Pode colocar também uma ametista no seu criado-mudo ou debaixo do travesseiro. Além disso, se o negócio... Olha só, a ametista que fala em estado é ela rolada, tá? Ela lapidada, redondinha, bonitinha, né? Aquela drusa, a ametista imensa, debaixo da fronha do travesseiro, você não vai conseguir dormir, né? Tem que ser ela pequenininha ali, que caiba, que não vai te machucar a cabeça, né? Além disso, se o negócio estiver brabo para o teu lado, levanta o colchão, pega um daqueles rolos de saco de lixo, daquele preto, né? Aquele saco grosso, preto, em botar lixo. Tira um saco dali e coloca na cama ali, tá? Embaixo do colchão. Acima dele, você pode colocar, se a sua cama não tiver estrado, embaixo do colchão, né? Se for, enfim, a cama sem estrado. Se tiver estrado, bota debaixo do estrado. Acima desse saco de lixo, você vai colocar duas espadas de São Jorge com raiz e tudo, tá? Se possível, cruzadas assim, em forma de X, tá? Na altura dos pés, debaixo do colchão, colocar três ramos de alecrim, trocar tudo isso, tudo isso, a cada 30 dias. Isso tudo vai te blindar contra os íncubos e súcubos. Claro que a ametista tem que estar energizada e é só você energizar e botar de volta. Não precisa jogar a ametista fora, né? Reutilizar o cristal. É só para limpar, reenergizar e depois ele pode ser realmente reutilizado. Agora, espada de São Jorge, alecrim, folha de louro, joga fora depois de 30 dias, que aí você vai se proteger e vai se blindar contra íncubos e súcubos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu gostei, comenta, compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se cuida, se proteja contra esses seres. Um forte abraço para você e até a próxima!